Muito bem, graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, nessa noite que Deus possa alcançar a sua vida de uma maneira poderosa, extraordinária, estamos aqui em mais uma oração com o Bispo Tiago, vai chegando, vai dando glória a Deus, vai chegando e vai dizendo, Senhor tu és maravilhoso, Senhor tu és lindo e poderoso, hoje o Bispo Tiago vem com uma oração especial, uma oração para tocar na sua vida, para tocar na sua família, para tocar na sua casa, vai chegando aí, as produtoras já estão aí, vai chegando, vai dando glória a Deus, vai dizendo, Jesus eu te amo, vai dizendo aí, Jesus eu quero mais e mais de ti, eu quero mais e mais da tua presença, do teu amor, vai chegando aí e vai dizendo, a paz Thais, a paz Edivane, a paz Sandra, a paz Franciele, Joselma, Rosana, a paz a todos, Sergiana, Leila Correia, Pâmela, Jenny já está aí, glória a Deus, a Esmeralda está aí também, é desse jeito, vai chegando, porque Deus vai operar maravilhas aqui hoje, hoje o Bispo quer fazer a oração do Salmo 91, para que o poder de Deus alcance você aí na tua casa, para que o poder de Deus alcance você aí e toque na tua família, toque, transforme, porque o nosso Deus é um Deus que transforma, o nosso Deus é um Deus que muda, e não só a oração do Salmo 91, como eu quero trazer uma reflexão sobre o Salmo 91 hoje, como o Bispo falou ontem, hoje a oração seria um pouquinho diferente, estou em modo estúdio aqui, tá bom? Mas o importante é que você está aqui e Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai tocar para transformar, mas vamos começar essa live adorando e exaltando o nome desse Deus que é maravilhoso, o nome desse Deus que é... Me guarda, 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 em teus braços é o meu descanso, vai declarando agora com fé, em teus braços é o meu descanso, vai exaltando o nome desse Deus, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, aleluia, estamos aqui Pai na tua presença, para exaltar o teu santo nome, estamos aqui meu Pai diante de ti para engrandecer, porque o Senhor é soberano, o Senhor é maravilhoso Pai, então toca na vida dessa pessoa meu Deus que se encontra agora, dentro de uma aflição tão grande, de uma angústia tão grande na vida dela Pai, meu Deus vai agora de encontro com esta mulher, com este homem, vai de encontro meu Deus com esta alma que se encontra aflita, angustiada e amargurada, a minha oração hoje Pai é para que o Senhor toque nessa alma que chora, nesse emocional Pai, que está abalado, que está quebrado, eu tenho pessoas aqui meu Deus que devido a uma decepção Pai, que ela passou, que ele passou, devido a uma decepção que essa pessoa enfrentou na vida dela Pai, devido a uma decepção que essa pessoa enfrentou meu Pai, ah meu Deus, ela se encontra Pai quebrada, despedaçada, ela não está conseguindo levantar, é meu Deus, ela não está conseguindo levantar, toca Pai, toca na Luciana, na Niviane, toca meu Deus, na Sheila, na Cleusa, na Jaqueline, na Maria Araújo, Jaqueline Estênico, Deus abençoe, meu Pai levanta agora, Pai tira toda a decepção Pai, levanta agora meu Deus e quebra todas as barreiras de Satanás, todas as barreiras malignas Pai, para que essa pessoa ela venha conseguir alcançar a vitória, para que essa pessoa venha conseguir alcançar aquilo que ela tanto quer, aquilo que ela tanto almeja, aquilo que ela tanto meu Pai, precisa, necessita Pai, eu te peço isso meu Deus, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, aleluia, amém, e graças a Deus, glória, a Deus, eu tenho certeza que Deus, Ele, te trouxe aqui hoje, nessa oração, para falar algo com você, o bispo vai ser breve nessa oração, mas eu quero que você, permaneça até o final, se você chegou até aqui, vá até o final, deixa eu ler o que a Palavra de Deus diz aqui no Salmo 91, diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Unipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, presta atenção, porque no Salmo 91, existem duas chaves, muitas pessoas, às vezes, oram o Salmo 91, e falam, ah bispo, mas nada acontece, tudo tem me atingido, tudo tem tocado na minha vida, tudo tem tocado na minha família, tudo tem tocado na minha casa, bispo, dificilmente, eu consigo, tudo acontece aqui, eu oro o Salmo 91, não resolve nada, eu creio, alguns vão falar, bispo, eu faço até a live aqui, da libertação, da cura, mas eu não estou vendo nada, na minha vida, porque é claramente, tem algo que é claro, tem algo que é claro, só não vê quem não quer, é como o bispo, bate sempre nessa tecla aqui, porque eu não quero que você, fique iludido, eu não quero que você, fique iludido, pensando que as coisas de Deus, sabe, é uma mágica, é uma ilusão, que as coisas de Deus, é uma fábula, porque não é, não é meu irmão, Deus é compromisso, Deus é você estar firme, Deus é você, buscar a presença dele, de todo o seu coração, com toda a tua alma, e com toda a tua força, isso, isso é buscar a Deus, isso, é crer em Deus, isso é clamar a Deus, é estar com Deus, não é, só ler a Bíblia, e não colocar nada em prática, não é, só participar de uma live, mas, as palavras entram por aqui, saem por aqui, não, o que Deus tem para você, é muito maior, o que Deus tem na tua vida, é muito maior, do que você imagina, é muito maior, do que você pensa, é muito maior, então ele disse, o que habita no esconderijo do Altíssimo, para quem que é, essa palavra, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa sobre, a sombra do Unipotente, diz ao Senhor, quer dizer, para que o Salmo 91, venha a ser cumprir, primeiro a gente tem que habitar, no esconderijo do Altíssimo, qual tem sido a tua habitação, qual tem sido a tua habitação, tem gente que mora, na casa da incredulidade, tem gente que mora, na casa da dúvida, tem gente, que mora, na casa, da perversidade, tem gente que mora, na casa da mágoa, do ódio, qual tem sido o teu esconderijo, qual tem sido o meu esconderijo, então a primeira chave, para o Salmo 91, se cumprir na nossa vida, é essa aqui, é habitar no esconderijo do Altíssimo, e quando que se habita, no esconderijo do Altíssimo, é quando você se entregou, é quando você se entregou, de corpo e alma, para o Senhor, é quando você se entregou, de corpo e alma, para Deus, é quando você se entregou, de todo o seu coração, é quando você se entregou, com todas as tuas forças, para Deus, então você, entrou no esconderijo, do Altíssimo, e eu tenho certeza, que Deus vai tocar na tua vida, vai mudar a tua história, vai transformar os teus caminhos, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, para fazer tudo e muito mais, do que nós pedimos ou pensamos, mas a questão é essa, aonde tem sido a minha habitação, será que realmente, eu tenho buscado a Deus, será que realmente, eu tenho clamado a Deus, buscado a Deus, de toda a minha alma, será que eu me entreguei de verdade, ou ainda eu estou com um pezinho, lá no mundo, ou ainda eu estou com um pezinho, lá nesse mundo terrível, ou ainda eu dou ouvido, para a minha carne, e faço as coisas, que o diabo tem pedido, que o mundo tem pedido, para que eu viesse a fazer, então se eu quero, que o Salmo 91, se cumpra na minha vida, na baça orelhagem, eu preciso estar aqui, habitando no esconderijo, do Altíssimo, vem para o esconderijo, do Altíssimo, vem habitar, no esconderijo, do Altíssimo, amanhã nós vamos começar, uma campanha aqui, uma campanha, de 10 dias, medicina do céu, meu irmão, se você se encontra, doente, enfermo, se você se encontra, com problemas emocionais, espirituais, o bálsamo, vai descer do céu, serão 10 dias, você não vai faltar, você não vai faltar, serão 10 dias, da medicina do céu, eita meu Deus, vai ser muito forte, vai ser muito forte, essa campanha, se prepara, porque o bálsamo, vai descer, para curar, para libertar, para restaurar, e para mudar, tua história, mudar tua vida, porque Deus, ele pode tudo, Deus, ele faz tudo, Deus, ele é maravilhoso, para fazer tudo, amém? Então, se prepara, aí o Salmo 91, vai dizer, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, olha só, então, é necessário, que você tenha, esse entendimento, que a tua confiança, tem que estar em Deus, que Deus, tem que ser, o teu baluarte, tem que ser, o teu Deus, aí diz, aí vem a promessa, pois ele te livrará, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês, é escudo, não te assustarás, do terror noturno, nem da seta, que voa de dia, nem da peste, que se propaga, nas trevas, nem da mortandade, que assola, ao meio dia, caiu mil, ao teu lado, e dez mil, a tua direita, e você não será, atingido, somente, com os teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois dissestes, o Senhor, é o meu refúgio, fizestes, do Altíssimo, a tua, morada, está vendo, por que, que tudo isso, vai se cumprir, pois dissestes, o Senhor, é o meu refúgio, fizestes, do Altíssimo, a tua morada, a tua habitação, você, por exemplo, que está aqui, todas as lives, você que, ora, todo dia, junto com a gente, tem gente, que ora, ainda três vezes, ora, seis e meia, ora, meio dia, com a pastora, ora, dez horas, com isso, você está, você está, nesse caminho, você, você está, fazendo de Deus, a tua habitação, está fazendo de Deus, a tua morada, você está entendendo, isso aqui, é muito forte, tanto que, o bispo, eu, eu tirei uma live, especial, que é essa, que nós estamos, fazendo aqui agora, essa oração, especial, para falar sobre isso, para que você, receba, esse benefício, que vem do céu, já percebeu, irmão, que tem gente, que luta tanto, por um benefício, do governo, tem gente, que luta tanto, por um benefício, né, que ela pode ter, na empresa, ou em alguma coisa, que ela participe, tem um benefício, ela vai atrás, ela briga, por aquele benefício, ela corre atrás, meu irmão, corre atrás, desse benefício aqui, esse benefício, é o melhor de todos, então, quando você, faz do Senhor, a tua morada, você tem o benefício, do Salmo 91, se cumprir na tua vida, mil cairão, ao teu lado, e dez mil, a tua direita, e você não será atingido, mil cairão, ao teu lado, e dez mil, a tua direita, e você não será, essa palavra aqui, é muito forte, é para, essa aqui, é para quebrar, todas as barreiras, mesmo, é para, é para, acabar com a obra, do diabo, é para, é para, fechar, o covil de demônios, que talvez, tentem, atacar a tua vida, da legião, de demônios, caiu por terra, é desse jeito, aí diz, nenhum mal, te sucederá, e praga nenhuma, chegará na tua tenda, porque aos seus anjos, dará ordens, a teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, e na sua, eles te sustentarão, nas tuas mãos, para não tropeçares, em nenhuma pedra, pisarás ao leão, e ao leãozinho, calçarás, perdão, pisarás ao leão, e a áspide, calçarás os pés, ao leãozinho, e a serpente, aí vem aqui, a segunda chave, o primeiro, é fazer do Senhor, a tua morada, a tua habitação, qual é a segunda chave, do Salmo 91, é essa aqui, porque a mim, se apegou com o amor, está falando aqui, se apegou por interesse, está falando aqui, se apegou pelo que, se apegou a mim, porque quer um milagre, se apegou a mim, porque está precisando, de uma cura, se apegou a mim, porque está precisando, da restauração, do relacionamento, se apegou a mim, porque perdeu a pessoa, que mais ama, na verdade, não é Deus, que ela mais ama, não é, é o homem lá, que ela perdeu, na verdade, não é Deus, que ele mais ama, não é, aquela mulher, que ele perdeu, aí se apegou a Deus, porque perdeu a mulher, está tudo errado, por isso, que não se cumpre, a palavra, na vida de pessoas, assim, mas está escrito aqui, porque se apegou a mim, com amor, se apegue a Deus, porque você o ama, independente, do que ele tenha, para te oferecer, ou te dar, se apegue a Deus, porque você o ama, é desse jeito, é forte mesmo, é, aí diz, eu o livrarei, e pô-lo a ei, a salvo, qual é a tripulação, que você está enfrentando, Deus vai pôr você, a salvo, você vai vencer, você vai ser salvo, dessa situação, porque Deus é contigo, Deus é contigo, para mudar a tua história, mudar a tua vida, e salvar você, salvar você, aí diz, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livraloei, e o glorificarei, saciloei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha, salvação, glória a Deus, aleluia, ei, Deus poderoso, toma posse, dessa palavra, do salmo 91, deixa o bispo, dar um recado, para você, bem rapidinho, tá bom, bem rapidinho, amanhã, começa, a oração, poderosa, a oração, poderosa, do, da medicina, do céu, Deus vai derramar, a medicina do céu, sobre a tua vida, serão 10 dias, de campanha, não falte, nesses 10 dias, porque vai ser, poderoso, o que Deus vai fazer, será algo assim, extraordinário, o que, o que, o trabalhar de Deus, o trabalhar de Deus, inclusive, hoje, eu estive no monte, e eu consagrei, lá em cima, o pergaminho, eu consagrei, eu vou ver, se eu consigo, colocar aqui, as imagens do monte, eu não sei, se eu vou conseguir, mas, se eu conseguir, você vai, você vai, assistir aí, meu irmão, que o bispo, não sabe mexer aqui ainda, mas, já estou aprendendo, já estou estudando, daqui uns dias, vai ter, uma, uma programação, de lives, na madrugada, bem legal, que o bispo, está preparando, para todo mundo aí, para ganhar mais vidas, ganhar almas, eu tenho certeza, que Deus vai honrar, então, eu consagrei, o pergaminho, aonde nós iremos, colocar o nome, de todos os dizimistas, eu não comecei, a pegar os nomes, ainda não, mas, eu vou pegar o nome, de todos aqueles, o exército, que Deus levantou, para ajudar, essa obra, e se no mês de julho, você sentiu no coração, de devolver o dízimo, no ministério do bispo, Tiago, da pastoraline, fica à vontade, às vezes, Deus chamou você, para socorrer a gente, esse mês, faça com fé, que Deus vai te honrar, e eu vou colocar, o seu nome, nesse pergaminho, aonde eu estarei, orando o ano inteiro, por todos os dizimistas, do ministério, bispo Tiago, pastoraline, eu tenho certeza, que Deus vai honrar você, vai te fortalecer, cada dia a mais, amém, deixa eu fazer uma oração final, vamos ficando por aqui, esse foi um especial, Salmo 91, e que a bênção do Senhor, desse Salmo, se manifeste na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus, vamos orar, porque Deus é fiel, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na tua presença, Pai, e te pedimos, que o Senhor venha ser a nossa morada, que o Senhor venha ser a nossa habitação, e queremos declarar aqui Pai, estamos aqui Pai, é por amor e não por interesse, estamos aqui meu Pai, por amor e não por interesse, então eu determino, que mil cairão ao lado dessa pessoa, e dez mil, à direita, e ela não será atingida Pai, porque o Senhor está com ela, porque o Senhor é o Deus da vida dela, meu Deus, praga nenhuma chegará nessa tenda, nessa casa, essa maldição não vai tocar nessa família, essa maldição não vai tocar nessa casa, eu determino agora, eu profetizo agora, eu profetizo esse milagre, eu profetizo, você está curado, você está transformado, você está liberto, porque Deus traz a libertação, para a tua vida, Deus traz a libertação, para a tua alma, Deus traz a libertação, para a tua família, Deus traz a libertação, aleluia, que Deus abençoe, Pai, eu profetizo essa bênção, e esse milagre, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, toma posse, esse foi o especial, Salmo 91, e eu tenho certeza, que Deus tocou na tua vida, na tua casa, na tua família, para te abençoar, através desta oração, amanhã, estaremos fazendo, dez dias, para começar, dez dias, da medicina do céu, live no estilo tradicional, que o bispo faz ali, eu tenho certeza, que Deus vai te abençoar, amanhã ao vivo, 22 horas, tá bom, que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, te fortalecendo, te ajudando, e guardando você, em todos os seus caminhos, minhas ovelhinhas, um beijo, fica na paz, que Deus abençoe, muito bem, a paz, que Deus abençoe, a sua vida, de uma maneira, poderosa, e grandiosa, estamos aqui no monte, como prometido, estou de joelhos, e estou aqui, com o livro, da justiça, todos os nomes, estão aqui, nesse livro, como você já viu, uma bênção, e olha só, tá um pouco vento, talvez o áudio, não fique muito bom, mas dá para você ouvir, e dá para você entender, estão aqui, os nomes, de todas as pessoas, que nos ajudaram, ajudaram, essa obra, mas talvez você também, que não pode ajudar, não fique triste, porque Deus, vai te dar condição, e você vai estar, ajudando também, porque Deus já está, abrindo as portas, na sua vida, nós vamos levantar, um clamor agora, e quando eu bater, esse martelo aqui, na fé, na fé, o nosso Deus, estará movendo os céus, terra, estará movendo a mão, para te abençoar, e para fazer justiça, na sua vida, no nome de Jesus, Senhor meu Deus, e meu Pai, eu levanto a minha voz, aqui nesse santo lugar, Pai, um monte da oração, é um Pai, e eu determino, meu Deus, que quando eu bater, esse martelo aqui, meu Deus, no livro, da justiça, está determinado, meu Pai, que o milagre, vai acontecer, está determinado, que justiça, será feita, na vida, do teu povo, porque o Senhor, é o juiz, dos juízes, o Senhor, é o nosso Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus, que nós clamamos, e no nome, do teu filho, meu Pai, Jesus Cristo, que o Senhor, venha fazer justiça, na vida, desse que está, sendo injustiçado, Pai, que o Senhor, venha fazer justiça, na vida, dessa pessoa, Pai, que foi humilhada, meu Deus, que foi caluniada, essa pessoa, que precisa, Pai, que a tua justiça, ela venha se manifestar, na vida dela, ah, meu Deus, quando eu bater, esse martelo, eu profetizo, eu determino, que a justiça, será feita, meu Pai, consagra agora, Pai, que quando eu bater, esse martelo aqui, seja, o martelo, do Senhor, Pai, do Santo Juiz, batendo em favor, para fazer justiça, na vida, do teu povo, em nome de Jesus, que a justiça, do Senhor, seja feita, na vida, do teu povo, Pai, pela fé, assim como Moisés, meu Pai, pegou aquele cajado, e tocou, e o mar se abriu, eu bato esse martelo, aqui no livro, da justiça, e determino, que justiça, será feita, Pai, justiça, será feita, na vida, do teu povo, porque o Senhor, é poderoso, o Senhor, é grande, em nome de Jesus, e você, que crê, diga, eu creio, diga, eu tomo posse, estou aqui, com o pergaminho, também, em minhas mãos, está aqui, o pergaminho, olha só, o pergaminho, aqui, gente, eu vou explicar, para você, a fé, que nós, estaremos vivendo, nesse mês, de junho, do pergaminho, eu já volto, para explicar, para você, então gente, eu mudei a posição, da câmera aqui, estou com o pergaminho, e eu quero dizer, para você, o seguinte, Deus, está levantando, um exército, de dizimistas, que irão, ajudar, o ministério, bispo Tiago, pastor Aline, nosso ministério, ministério, que vai levar, e já está, levando o evangelho, a muitas pessoas, e você, é a primícia, dessa obra, você, é a pessoa, que Deus, escolheu, para ser primícia, desse pequeno começo, está escrito, não, não desprezai, os pequenos, começos, e se Deus, está te chamando, para você, ser uma coluna, para você, ser um dizimista, desse ministério, aceite, esse chamado, eu estou aqui, no monte, e eu vou consagrar, esse pergaminho, e nesse pergaminho, nós vamos escrever, o nome, de todos, os dizimistas, todos, os dizimistas, que vão, nos ajudar, nessa obra, especialmente, no mês, de julho, nós vamos, escrever aqui, todos, os dizimistas, terão, o nome aqui, e o bispo, Tiago, junto, com a pastora, Aline, nós estaremos, orando, todos, os dias, desse ano, por todos, os dizimistas, talvez, tudo, diz, que não, vai dar certo, tudo, diz, que você, não, vai conseguir, que você, não, vai vencer, que você, mas, nós temos, que lembrar, que foram, nos tempos, de crise, de maior, desespero, de fome, foi, onde, Deus, fez, os maiores, milagres, foi, onde, Deus, multiplicou, o azeite, multiplicou, a farinha, Deus, deu chuva, é, assim, como, Isaac, semeou, naquela terra, e colheu, cem vezes, mais, numa época, de crise, numa época, de fome, numa época, onde, as pessoas, estavam, morrendo, é, muito, parecido, com, o que, nós, estamos, vivendo, hoje, então, nós, que, somos, de Deus, nós, que, cremos, em Deus, temos, que, ter, essa, certeza, na nossa, vida, temos, que, ter, essa, certeza, no nosso, coração, do que, Deus, pode, fazer, mas, o primeiro passo, é, ser, fiel, e, é, por isso, que, nós, vamos, orar, todos, os, dias, desse, ano, pelos, dizimistas, que, Deus, colocou, e, está, colocando, no nosso, ministério, já, tem, um, exército, eu, vou, pegar, o, nome, de, todos, eles, eu, já, tenho, ali, mas, eu, vou, pedir, novamente, para, colocar, o, nome, completo, tá, bom, e, você, também, que, Deus, está, tocando, no, teu, coração, se, Deus, está, tocando, no, coração, não, não, diga, não, para, Deus, creia, porque, a, vitória, vai, ser, certa, na, tua, vida, Deus, vai, prosperar, tua, vida, e, eu, e, a, pastora, Anine, estamos, dispostos, a, comprar, essa, briga, orar, todo, dia, por, você, você, tem, nos, visto, todo, dia, você, percebe, é, todo, dia, orando, todo, dia, orando, e, é, assim, que, nós, tratamos, as, nossas, ovelhas, debaixo, de, muita, oração, debaixo, de, muito, jejum, debaixo, de, consagração, então, se, você, se, sentir, tocado, não, se, sinta, ofendido, ah, bispo, eu, já, sou, dizimista, aqui, ali, não, tem problema, mas, eu, estou, falando, aqui, com, aquelas, pessoas, que, vão, se, sentir, tocadas, por, Deus, porque, é, Deus, que, está, escolhendo, inclusive, se, Deus, não, tocar, não, faça, só, faça, se, Deus, tocar, e, talvez, você, diga, assim, tá, bom, bispo, eu, senti, no coração, de, devolver, esse, mesmo, dízimo, aí, glória a Deus, a gente, está, começando, e, sim, a gente, precisa, da tua ajuda, da tua fé, amém, faça, com, muita fé, que, Deus, vai, te, abençoar, Deus, vai, te, honrar, então, nesse, mês, de, julho, seja, fiel, no seu, dízimo, nós, vamos, colocar, o nome, de, todos, os, dizimistas, aqui, e, eu, sei, que, Deus, vai, abençoar, é, claro, desses, dizimistas, que, estão, se, colocando, debaixo, da, nossa, cobertura, espiritual, amém, é, compromisso, você, está, tendo, compromisso, de, honrar, de, ser, fiel, de, ser, uma, coluna, desse, ministério, e, o, nosso, compromisso, vai, ser, orar, todo, dia, para, que, a, prosperidade, para, que, a, benção, do, Senhor, Chegue na tua vida, por isso que eu preparei um pergaminho, preparei um pergaminho, porque aonde eu for, o monte que eu subir, aonde eu pisar, a madrugada que eu estiver orando, saiu do estúdio, leva para casa para orar de madrugada, é, para, para locomover mais fácil, está aqui o pergaminho, já serão, acredito aí, que quase milhares de pessoas, centenas de pessoas, que estarão inscritas, que já são dizimistas, que já ajudam, e outras que virão, e nós vamos orar, e vamos determinar, a bênção de Deus, vai se manifestar, então hoje o bispo, está consagrando esse pergaminho, e eu sei que Deus, vai tocar, no coração de pessoas, me ajude a orar, pai, eu consagro agora, esse pergaminho, aonde serão escritas, o nome de todos os dizimistas, pai, os dizimistas, que o Senhor, está levantando, que o Senhor, está escolhendo, pai, os dizimistas, meu Deus, que o Senhor, meu pai, está colocando, nessa obra, nesse ministério, então, meu Deus, toca no coração, dessa pessoa, pai, que está aqui, acompanhando, esse vídeo, acompanhando, essa oração, acompanhando, essa programação, meu Deus, eu determino, pai, talvez ela não seja, dizimista, do nosso ministério, mas ela é, dizimista, de algum ministério, no qual ela frequenta, eu também peço a bênção, pela vida dela, porque ela já é abençoada, só pelo ato, de estar devolvendo o dízimo, pai, que as janelas dos céus, se abram, sobre a vida de todos, eu determino, essa vitória, eu determino, essa bênção, eu determino, esse milagre, em nome de Jesus, que Deus abençoe você, que Deus guarde você, que Deus cuide de você, e até mais.